Agora, o futebol nos fornece material para aprovar qualquer tese. Uma semana sim, uma semana não. Por exemplo, nesse final de semana nós tivemos o seguinte, Botafogo, líder do campeonato, ganhando o jogo com o gol de quem? Do Cuesta. O Cuesta, que a torcida do Internacional não queria mais. Eu vou dizer o seguinte, repetindo para os telespectadores que não me conhecem, eu sou colorado. Agora, a torcida do Inter nos últimos tempos anda apaixonada por jogador ruim. É verdade. Mas o que é isso? Engano? Leitura equivocada? Ou é o que se apresenta? Eu não sei, o ruim normalmente se esforça mais. Então, o ruim esforçado acaba agradando a torcida. Olha como ele luta, olha como ele corre, como ele sua, como ele estrebucha, como ele bota as tripas para fora. Ah, que maravilha! Só que não adianta. O milagre dura pouco tempo. Nós tivemos o milagre da Alemão, acabou. O milagre da Alemão veio, encantou, era bonito. Daqui era coisa nossa, da terra e tudo mais. Comia bergamota e não sei o quê. Acabou. Olha, pobrezinho do alemão, que pelo jeito é boa pessoa, um rapaz. Bom rapaz. Mas o problema é que do outro lado tem um cara chamado Soares, que joga um horror. Que hoje é um veterano, mas que continua jogando como se fosse um guri. E que, além de tudo, tem a ousadia. Ontem, olhando o Grenal, dava um desespero, o Soares chutando daquele jeito. E o nosso ataque, mesmo quando ficou de cara para o gol, no primeiro tempo, logo depois do gol do Soares, o Luiz Adriano ficou de cara para o gol. E deu um chutinho, um traque. Uma coisa assim, pífia, mediocre. Dentro da área, né, Juremir? Dentro da área. De frente para o gol, ele consegue chutar uma bola que vai picando a cinco metros da goleira. Dá para botar mais gasolina nessa fogueira. E há dois minutos, o Johnny, se é o Luiz Hito Soares, ali é gol. Aí chuta a bola, dá no travessão. Claro, dá azar, né? Porque se chuta no travessão, é quase gol, mas quase não é gol, né? Dois minutos. O que acontece no contra-ataque? Gol do Grêmio. Um minuto depois. A fase é ruim. É, é claro.